Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende para o nosso segundo vídeo sobre argamassas. No primeiro vídeo falamos sobre argamassa autonivelante, todos os seus usos, como preparar e como aplicar. Hoje nós vamos falar sobre uma argamassa muito importante e que está cada vez mais sendo usada, que é a argamassa para grandes formatos. Hoje nós vamos falar sobre pisos de grandes formatos, que estão se tornando uma tendência para os próximos anos e está caindo no gosto popular, pessoal. Hoje em dia, quanto maior, melhor. No geral, é assim que o pessoal pensa, né? Os pisos de grandes formatos realmente caíram no gosto popular. Mas o que podemos considerar como um piso de grande formato? Vamos tomar como partida, ponto de partida, pessoal, os pisos de tamanho 58x58, 60x60, 62x62, até 70x70 como um tamanho padrão, um tamanho mais popular. Esses pisos, eles têm um tamanho um pouco mais reduzido. A partir do tamanho 80x80, 90x90, 1mx1m, esses pisos já começam a ter uma proporção maior, 1,20m por 1,20m. Podemos considerar essa faixa de piso como pisos de grandes formatos. Só para vocês entenderem a importância da argamassa adequada no investimento que você vai fazer no grande formato, eu fiz uma pesquisa rápida. Um porcelanato padrão, 60x60, você consegue no valor acessível, 60, 70, 80 reais um metro quadrado. Já num porcelanato grande formato, 80, 90, 1m por 1m, você encontra na casa de 100, 200 reais um metro. Com especificações tão grandes de tamanho nos porcelanatos, é claro que as argamassas também teriam que se adequar a esses grandes formatos por causa das suas dimensões, por causa do seu peso. Então hoje já existe uma linha específica de argamassas para esses grandes formatos. As argamassas para grandes formatos são modificados com o ligante polimérico VAE. O que é o ligante polimérico VAE? O VAE é um aditivo polimérico em pó à base de um composto químico chamado acetato de vinil etileno. Os benefícios de uma argamassa de grandes formatos que contém o VAE são uma argamassa mais aderente, uma argamassa mais flexível e uma argamassa repelente à água. Lembre-se, tão importante como investir em um bom porcelanato é investir em uma argamassa adequada. Então pessoal, nada daquelas propagandas de compre seu piso aqui e leve argamassa grátis. Pessoal, argamassa grátis não existe. Comprar argamassa adequada é um investimento tão certeiro como comprar um piso de grande formato. Então você já sabe pessoal, evite prejuízos. Vai comprar um porcelanato de grande formato? Escolha também a argamassa adequada para ele. Argamassa de grande formato para você não ter prejuízo nem dor de cabeça na sua obra. Beleza? Mais uma vez pessoal, agradeço a todos por curtirem esse vídeo. Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. E deixe seus comentários aqui embaixo para a gente, beleza? Mais uma vez agradeço. Fui! 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 Obrigado.